O Jaraújo que tocou para Zé Carlos chutar da entrada da área, 1 a 0. No segundo, o zagueiro Kleber pega a bola no meio campo e leva sozinho até a linha de fundo e depois cruza para o centroavante Ailton Macar. Final de jogo, Atlético campeão 2, Democrata 0.